Salve galera! Mostrar aqui como é que troca o filtro de cabine do Volkswagen Esse aqui é um Voyage Mas é tudo igual, quem tem Gol, quem tem Voyage, Saveiro Vai aqui no lado do passageiro É bem simples, eu tirei aqui, é uma tampinha que vai aqui Essa tampinha você tira, são dois parafusos Eu usei aqui um canhãozinho, seis Você solta os dois parafusos e ele já desce Só toma cuidado aqui, deixa eu mostrar aqui Porque tem direção ao ar, quando você liga lá para ele soprar Está vendo a setinha? Na hora de colocar o outro novo, você olha aqui do lado Aqui, o fluxo aqui E põe na mesma posição ali que está Então é isso aí, facinho de trocar o filtro de cabine do ar-condicionado Falou!